E aí 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 galera Tá saindo aqui para mais uma pescaria aí galera Vocês tem visto aí no vídeo anterior e eu arrumou o bote agora tá saindo de madrugada que vai dar uma hora da manhã tá saindo um braço do mar aqui galera para ir pescar num lugar aqui diferente galera Hoje tá aí o meu parceiro Andrezinho E aí André Mais uma aí É ali galera Tá aí um companheiro nosso aqui ó Hoje ele tá ligado aí, mais dois parceiros aí Volteão e o outro é o Aurélio É isso aí galera Desceu uma rampa aqui que é meio meio perigoso que é Tem que sair na maré alta e voltar na maré alta Entendeu? Então nós vamos pescar aí Daqui a pouco tá amanhecendo aí e mostro para vocês mais aí beleza? Fique ligadinho Desde já muito obrigado a todos que acompanham o canal aí Com certeza vai ter peixe bruto na ponta da linha aí Tchau obrigado Até daqui a pouco Galera Primeiro Primeiro do dia Chegando no ponto aqui Saiu o primeiro aí galera ó Uma pesca nortuna hoje galera ó Olha a lua lá ó Calma aqui ó Primeiro já saiu aí Não deu medida não Vai para a vida esse já Isso aí, pega mais E aí galerinha ó Peixe bonito Tem uma mancha na cabeça Vai para a vida essa Oxi boa Pega mais E aí galera ó Saiu mais um aqui ó E aí rapaz Olha o tamanhozinho Tá roubando aí Isso contra o outro galera ó Olha o tamanhozinho da boca dele Pegou pela barriga E aí ó O tamanhozinho da boca dele Muito pequenininho Mais um para a vida aí Pegar mais O tamanhozinho disso Para a vida vai Oxi boa Pegar mais galera Olha Lula bonita Olha o tamanho da bicha galera Só foi mudar de ponto galera E meu parceiro está agarrado ali ó Acho que é Gonda também Volta aí parceiro Primo Olha aí ó Acabou E aí Foi bom mudar de ponto? Foi foi Só o ouro primo Pegar mais Foi aqui galera, não acesse aqui não galera tá ficando bonita mas você já tá bom rapaz só falta um curvinão hein curvinão primo? pulou? se escutou? uuuuuhuuhu e ela vai arraia moça e? ela vai arraia vai pisar o pico abre e? 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 e menos então o que foi A raia pulou lá A raia? Nossa, caralho tamanho da raia Vem que mostra aqui Olha lá dentro da água Quer que eu gravar lá? Grava um pedaço Tá fora da água lá naquela hora Olha a madela aí galera Eu tô ali velho Eu tô com a madela ali Eu tô ali velho Eu tô ali velho Eu tô ali velho Eu tô ali velho Olha aí galera O sol já tá saindo Muito ladrãozinho aqui Olha aí galera O peixe que eu peguei aqui Não sei o que peixe que é esse Não sei o que peixe que é esse Olha a vida Barrava no 12 Peguei diferente aqui também Vou mostrar pra você aí Vamos lá Vamos lá rapaz Esse peixe tá liso galera Olha aí Nossa ai que peixe é esse galera Vou conferir Vou conferir Pra vida Nossa foi igual um Relâmpago Esse dia tá amanhecendo aí Uma hora pega mais Olha aí Tá pobre? Não, não Eu vou aqui galera Eu vou aqui galera Eu vou aqui galera Eu vou aqui galera Tá bom? Eu vou aqui galera Oh... O que a gente vai usar E STUDENTS É isso que vocês vão aqui Tрем TEMRE 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dá nem 50 40 copos Dá pra vida Acho que peguei um tubarão Acho que tem tubarão Tubarão né Tubarão né Você acha tubarão, Bruno? É mesmo? É, vai, vai, vai. Ih, grande, cara. Não? Vou voltar na minha aí galera O filme tá tirando pra mim aí Eee parceiro Não fala Xalanou Pequeno galera Tá saindo uns pequenininhos Agora cedo O bicho já levantou ali Tá trazendo o bruto E o parceiro Perde o bicho não Vamos até o final Vamos fazer isso aqui no meu macro Vai ser no travelinho Poxa, não vai esperar não Pela barriga Cardum pequenininho, olha o tamanzinho dele Até pra fazer uma isca É do maior ainda, galera Solta o bicho aí Aí, mostra aí Tira a fotinho Tira a barriga, hein Foi pra vida Pegar a mãe Olha como é que tá o mar, galera Parece uma lagoa Olha O peixe tá meio devagar Mas tá bom E aí, parceiro, pegar os brutos? Vamos lá Opa, engaiado Olha aí, galera Como é que tá o tempo hoje? Tá ficando a rodada Vamos lá Mais um sem medida Pra vida Olha o bicho aí Olha o bicho aí Foi simbora Pegar mais Já foi embora Vou mostrar pra vocês Mas já vazou Já já não volta mais aí Esse porto aqui Tá pegando bastante agora Achamos um pontinho aqui Vamos ver se parecem os grandes aqui, né? Tá ligadinho Soltar aí Aí, ó Mais um Oh, foi simbora Pegar mais Pegou mais um aí, galera Acho que esse aí vai dar tamanho, hein? Vermelhão aí, galera Não vai dar tamanho não Olha só agora aqui, primão Olha aí, galera Show de bola, hein? Essa aqui também tá puxando, galera Vamos medir Já já na volta aí, galera Galerinha, ó Mais outro aí, ó Sem medida Dá pra vida Bora Embora Pra postar Vem Embora Obrigado LLEG E aí Galerinha Tôm E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.